E hoje, na Patrulha do Consumidor, você de casa vai ver a história de um caminhão que sumiu de uma oficina aqui em São Paulo. O dono levou o veículo para o conserto, só que agora ninguém sabe onde ele foi parar. Dá uma olhada. Olha aqui, esse era o caminhão que ele tinha. Esse é um cavalo, caminhão 2004, vale por volta de 125 a 130 mil reais. Mas, agora, quero mostrar para vocês como é que ficou essa história. Olha o que ele encontrou aqui. Aqui o negócio vai ficar complicado pelo jeito. Por isso, eu acho que eu vou acionar a polícia militar. Porque estou vendo que, pelo histórico dessa história, está difícil. O negócio é pesado aqui, viu? Ô Davidson, vem cá, você está fugindo por quê? Não, você está fugindo. Você está fugindo. Ô Davidson, você está fugindo porque você sabe da tua responsabilidade. O que acontece aí? Aí o pessoal desmancha o caminhão. O pessoal desmancha o caminhão. Aí você desmancha o caminhão aí? Que roubada, hein, Celso? Bom dia. Bom dia. O Celso Tussumano já está aqui. A gente vai ver a continuação desse caso. O que será que aconteceu? O que eu soube que virou caso de polícia, gente? E agora, gente, a Patrulha do Consumidor começa com o caso do Anderson. Ele comprou um caminhão financiado no valor de aproximadamente 130 mil reais. O veículo apresentou o problema e ele teve que deixá-lo numa oficina mecânica. Até aí tudo bem. Só que em vez de ser consertado, gente, o caminhão dele sumiu, desapareceu. Agora ele, sem saber o que fazer, claro, chamou a Patrulha do Consumidor e o próprio Celso Tussumano tentou resolver o problema. Vamos ver. Vamos lá. Você sabe os cuidados que a gente deve tomar toda vez que a gente leva os nossos carros numa oficina mecânica? Em primeiro lugar, exigir o orçamento com o valor da mão de obra, as peças a serem empregadas, o valor das peças. Mas antes de mais nada, tome cuidado e veja direitinho na mão de quem você está entregando o seu veículo. Olha só o que aconteceu com o Anderson e o pai dele, o Adeildo. Como vai, Adeildo? Tudo bem? Tudo bem, Anderson? Vamos contando a sua história aqui. Você tem um caminhão. Um caminhão 2004. Qual é a marca dele? É uma 1938 LS, trocada. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. É um carro caro. Deve valer por volta de 125, 130 mil reais. Isso, está nessa casa aí. 130, 120. Ele estava com problema de câmbio, parou na estrada. Onde foi que parou? Na Fernão Dias. Na Fernão Dias. Aí o mecânico que o atendeu na Fernão Dias indicou o mecânico aqui na Vila Maria. Ele veio guinchado para cá, o caminhão ficou aí alguns dias, 30 dias. 30 dias. Na primeira vez? Na primeira vez. Ele trocou o câmbio, resolveu o problema, você pagou 10 mil reais para ele? 10 mil reais. Bom, ele pagou, saiu com o caminhão andando, só que na hora que ele saiu com o caminhão da oficina, o mecânico disse para ele que o motor já estava em final de linha. Isso, já estava apresentando problema, já estava fumando, né? Igual eles falam, né? E falou para mim que logo mais eu ia ter que fazer esse motor, porque o caminhão não ia ter condições mais de andar. Você falou para ele que não tinha dinheiro no momento, que já tinha gasto muito dinheiro com o câmbio, 10 mil reais, e que quando você tivesse um dinheirinho você voltaria. Só que o caminhão não demorou muito, depois de dois meses deu problema de novo. Isso, deu problema, aí eu vim até a oficina dele, que ele tinha falado. Quando apresentar o problema, quando você querer fazer, você vem até a mim e a gente senta, conversa, eu vejo o que dá para a gente combinar e fazer o motor do seu caminhão. Quanto tempo você dirige o caminhão? Já tem uns 15 anos. 15 anos. E comprou esse caminhão com sacrifício? Está em nome do seu pai? Isso, em nome do meu pai. Andeildo. Vocês estão pagando quanto por mês? 3.900. Quantas parcelas? Foram 36. 36 parcelas. Eles ainda deram uma entrada? Não, foi para a entrada, né? Foi para a entrada, sim. Lembra quanto foi? Foi 9.000. Foi 9.000 e alguma coisa. Bom, esse caminhão é a vida deles. Ele voltou com o caminhão na oficina, tudo de boca. Ele nunca pegou documento nenhum, nem na primeira vez, nem na segunda. Por isso que eu digo para você que está nos assistindo, pega o orçamento. No orçamento tem que ter o CNPJ da empresa. Dá uma levantada se a empresa não tem reclamações dos órgãos de defesa do consumidor. Dá uma levantada. Veja a quem você está entregando o seu bem maior. Bom, ele fez um orçamento verbal, né? De boca. Diz que quanto custaria? 22.000. 22.000 você deixou o caminhão e mais os cheques que vocês vão ver aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Três cheques, dois de R$ 4.850 e um de R$ 5.500. Totalizando aqui R$ 15.200, faltou R$ 6.800. R$ 6.800. R$ 6.800 você pagaria posteriormente. Isso. Descontou os três cheques e não iniciou o serviço no seu caminhão. Isso, ele não fez nada. Você ficou cobrando. Isso desde janeiro desse ano. Isso. Isso mesmo. Cobrando, cobrando, cobrando. Ele tinha dito que faria o serviço em quanto tempo? Em 15 dias. Em 15 dias. E nada? Nada. Passou um mês, passou dois, você ligava, ele já não te atendia mais no telefone, você resolveu vir aqui. Isso. O que você encontrou quando você chegou aqui? Quando eu cheguei aqui, ele falou para mim, Anderson, a sua dívida comigo está paga, você não deve mais nada. Eu falei, mas como assim? E meus cheques? Ele falou, ó, seus cheques estão aqui. Olha só o absurdo. Presta bem atenção. A dívida dele estava paga. Que dívida é essa? Ele deixou três cheques para consertar o caminhão. Deixou o caminhão na mão do dono da oficina. Como é o nome dele? Seu Zé Luiz. Zé Luiz. Deixou o caminhão na mão do Zé Luiz. O Zé Luiz descontou os cheques. Depois ele começou a resgatar um por um dos cheques. Claro, se contrata um serviço, paga e não devolve os cheques e não faz o serviço, caracterizou o crime de estelionato. Então ele cuidou para devolver os cheques para o Anderson. Devolveu os três. Está aqui, ó. Os três cheques estão devolvidos. Agora vocês não vão acreditar. Quando ele pediu para ver o caminhão dele, ele teve uma surpresa. O que você encontrou? É, no terreno ao lado, onde ele mostrou, falou, ó, seu caminhão está aqui, só tinha o chassi do caminhão, né, sem pneu, sem cabine, sem motor, sem câmbio, sem nada. Falou, ó, sua dívida está paga, seu caminhão está aqui. Se você quiser, você me fala, onde você quiser, eu te levo o pedaço seu e nossa dívida morre por aqui. Que dívida é essa se ele não prestou serviço nenhum? Que dívida é essa se ele sumiu com o caminhão do Anderson? Não dá para entender. Ou seja, além de ele pagar por um serviço que não foi feito e, posteriormente, os cheques devolvidos a ele, Anderson, o caminhão simplesmente desapareceu. A oficina é aqui, olha. Tudo bem? O caminhão dele, onde está? Olha, esse cara é só com os agudos, né, que eu estou com a empresa. Sim, mas estava aqui no terreno do lado, é de vocês também? Ali, ali estava o caminhão. Inclusive, tem até um caminhão desmontado lá dentro, todo depenado lá no fundo. O gerente não está querendo vir até aqui. Complicada a situação, hein? Difícil. Olha, olha só, olha só. Está aqui, olha. Esse é o documento. Esse é o documento do caminhão. Tem uma alienação fiduciária, está vendo? Ou seja, está financiado. Sem caminhão, você está pagando as prestações? Não, não estou, porque sem trabalho, sem nada. Ainda tem 26 parcelas. Deve ter umas 20 atrasadas já. 20 atrasadas? Desde a época que eu deixei aqui. Olha aqui. Esse era o caminhão que ele tinha. Isso é um cavalo. Caminhão 2004. Vale por volta de 125 a 130 mil reais. Agora, quero mostrar para vocês como é que ficou essa história. Olha o que ele encontrou aqui. Davidson foi destituído do cargo, mas ele está aí. Então, ele era gerente na época que ele deixou o caminhão. Chama ele aqui. Como é sua graça? Carlos, chama ele aqui, porque senão eu vou chamar a polícia. Aí eu vou conduzi-lo para a delegacia. Então, chama ele aqui para conversar. Talvez na conversa a gente consiga resolver o problema. Você quer tentar ligar para o... É, está tentando ligar para o Zé Luiz, que é o proprietário da oficina. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar essa história, porque é complicado, né? Quantas vezes você já vê aqui? Várias, várias e várias. E nunca, é sempre isso aí, ó. Ou se ele está, fala que não está. E quando eu chego aqui, ele nunca está aqui. Sempre a mesma coisa. Sempre, sempre. Aqui o negócio vai ficar complicado pelo jeito. Por isso, eu acho que eu vou acionar a polícia militar. Porque estou vendo que, pelo histórico dessa história, está difícil. E agora, o gerente dizendo que não é mais gerente, e que não vai vir conversar com a gente, é porque a coisa está complicada. Oba, tudo bem? Oba. Você é o? Davidson. Davidson, eu tenho dois caminhos. Um, nós resolvemos o problema. Segundo, eu... Peraí, eu chamar a polícia aqui, e nós vamos todo mundo para a delegacia. Não, não, tudo bem. Sabe por quê? Porque o caminhão foi deixado aqui para a Conselha. Onde está o caminhão dele? Eu não sei, eu sou funcionário só. É isso que eu vim falar para vocês. Tem que agendar com o proprietário da empresa. Eu não respondo pela empresa. Eu não sou eu. Tem que agendar nada. Nós temos daqui, é delegacia. Cadê o caminhão dele? Ele veio buscar o caminhão, é isso? Sim. O caminhão ficou aqui dentro. Cadê o caminhão? É com o proprietário, não é comigo. Então, é isso que você tem a dizer? É com o proprietário. Então, ok. Eu sou funcionário... Não tem jeito. Você me desculpe. Você tem a posse do caminhão. Vocês têm que entregar. É com o proprietário. Eu não respondo nada pela empresa. Vamos chamar a polícia aqui. Por gentileza, eu estou fazendo uma reportagem aqui na Vila Maria, na cidade de São Paulo. E aqui existe uma apropriação indébita de um veículo. E desapareceram com o veículo. É um caminhão. Eu estou aqui com a vítima e preciso de uma viatura da polícia militar para conduzir as partes para o distrito aqui da região, que é o 90. O distrito é o 90. Muito obrigado, viu? A polícia militar está a caminho aqui. Você disse que o caminhão estava naquele terreno ali, do outro lado da rua. Ou seja, o chassi do caminhão. É. Nesse terreno. Aqui, ó. Tem um caminhão lá no fundo, lá. Está vendo? Tem um caminhão lá no fundo. O teu caminhão estava bem ali onde estão aqueles entulhos ali. Ele, na época, ele estava... Pera aí. Oi, Davidson. Vem cá, Davidson. O negócio é pesado aqui, viu? Ô, Davidson, vem cá. Você está fugindo por quê? Não, você está fugindo. Você está fugindo. Ô, Davidson, você está fugindo porque você sabe da tua responsabilidade. O que acontece aí? Aí o pessoal desmancha o caminhão. O pessoal desmancha o caminhão. Aí você desmancha o caminhão aí. Oi, Davidson. Vem cá, Davidson. O negócio é pesado aqui, viu? Ô, Davidson, vem cá. Você está fugindo por quê? Não, você está fugindo. Você está fugindo. Ô, Davidson, você está fugindo porque você sabe da tua responsabilidade. O que acontece aí? Aí o pessoal desmancha o caminhão. O pessoal desmancha o caminhão. Aí vocês desmancham o caminhão aí? Vocês não desmancham? Então, cadê o caminhão que estava... O dele? Como assim? Se o caminhão estava aí e o caminhão virou o chassi, você deve saber, você era o gerente aí? Não, eu não era o gerente. Quem que era o gerente? Não teve, não tinha gerente. Já há muito tempo que não tem gerente. Mas o funcionário disse que você é o gerente? Não, eu sou terceirizado aí. Eu tenho uma empresa no meu nome que eu presto serviço para... Eu vou te deixar bem claro. Se você não aguardar a polícia aqui, o negócio vai ficar complicado. Eu não sou nem funcionário, eu sou terceirizado na empresa. Você estava lá dentro. Estava lá dentro, trabalhando, porque eu sou terceirizado. Você mesmo disse que estava trabalhando para a gente? Então. Dentro da empresa. Eu estou fazendo um serviço terceirizado dentro da empresa. Eu faço serviço terceirizado, eu tenho uma empresa no meu nome. É o que o funcionário falou ali. Ele está mal informado. É em todos os dias. Eu trabalho. Eu trabalho, eu não sou o responsável da empresa. O Anderson sabe perfeitamente disso, que eu não sou o responsável da empresa. Ele conhece... Está dizendo que você trabalha, agora quem é o responsável, a gente não sabe. Para quem você depositou o cheque? Na conta dele. Na conta tua. Você recebeu 10 mil reais dele na tua conta. Está aqui o depósito. Está aqui o depósito. Tá bom, ok. Eu só vou te dizer uma coisa. Eu vou te buscar. Se você não aguardar a polícia aqui para explicar... Até aqui um cliente próximo, ver se o proprietário da empresa está aí. Se o proprietário da empresa está aí, ele já vai vir já. Se não, eu vou retornar. Quero ver, quero ver. O caminhão tem que aparecer. O negócio é complicado aqui, viu? Isso está me parecendo... Isso está me parecendo... Está me parecendo um desmanche. Um desmanche de veículos. Isso aqui é grave. Uma rua sem movimento nenhum. Sem movimento nenhum. Do outro lado, nós temos aqui a Via Dutra. Destino é o Rio de Janeiro. Não tem nada aqui. Nada. É lugar ermo. Aqui dá para fazer qualquer coisa. Tem placa. Tem nada. O polícia militar está chegando aqui no local. Vou colocar para eles o que está acontecendo aqui. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu lhe explicar o que acontece aqui. O problema é que hoje ele veio buscar o caminhão dele, que é o caminhão. Não entregou o caminhão, apropriação indébita, conduz o pessoal para dentro. Agora, tem mais coisa aí, viu? Sim. Aqui, assim, a parte dele, a gente vai fazer duas partes, tá? A parte dele, se não tiver o caminhão aqui, não tiver certo, a gente conduz ele para a delegacia para ver o procedimento normal. E aqui, realmente, a gente vai dar uma verificada na situação, porque existe uma certa denúncia, que está vindo da parte de vocês. Às vezes, a gente vai verificar a situação lá dentro, se a gente constata algum outro tipo de ilícito. Constatando esse ilícito, por mais que você tenha a foto, isso daí vai servir para o inquérito posterior. Aqui e agora, se a gente constatar, aí sim, um flagrante. Aí a gente consegue fazer... Precisa ver a documentação dos veículos, das peças que estão aí dentro. Essa parte de ver a documentação de peças já fica a critério da Polícia Civil. A nossa parte é, se constatar alguma coisa aqui, agora, a gente segura, no mínimo, uma receptação. No mínimo, uma receptação em relação a quem tiver, se tiver algum produto de ilícito. Na verdade, o que tem aí são alguns caminhões. Precisa verificar a documentação desses caminhões que estão aí dentro. Não, sim. Se tiver caminhões aí, a gente vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito. Eu pedi o delegado 90, ele está vindo para cá? É isso que eu ia fazer. Justamente é isso que eu ia falar. Ela vai consultar todas as placas dos veículos que estão lá, para ver se consta alguma coisa, se tem alguma queixa. Então, assim, depois de ela consultar, se o delegado já está vindo, eu ia até pedir para o sargento fazer contato com ele lá, para ver se ele quer deslocar até aqui ou não. Ele já está vindo. Seria bem interessante ele vir aqui. Assim, do que eu vi ali, parece ser uma mecânica normal. Só de olhar, tá? Só vendo. São Francisco. Tá bom, Celso. Você vem? Vamos lá, então, vamos lá. É o tal do Zé Luiz aí. É? É. Tudo bem, Zé Luiz? Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. O Zé, o problema é o seguinte. Pois não. Você conhece o Anderson, ele deixou um caminhão aqui para conserto, os funcionários já disseram que deixou, que o caminhão foi desmontado, eles confirmaram. Não. Onde está o caminhão dele? Só pegamos, fizemos o motor, senhor. E onde está o caminhão? E onde está o caminhão? Não tem caminhão nenhum aqui dentro, senhor. Não. Você devolveu para ele o caminhão? Não. Manoel, o que os seus funcionários disseram para mim. Os funcionários desses, deles? É. Os funcionários teus todos aqui afirmaram que o caminhão foi desmontado, o chassi estava lá. Não, senhor. Ele falou que foi desmontado, aí está sentado. Não. Você não falou, mas os outros falaram. Quem que falou? Mostra para mim, por favor, senhor. Bom, senhor, senhor. Oi. Pois não. Não. Vamos atender o senhor primeiro? Ok. Vamos lá. Vamos lá. O senhor quer currar comigo alguma coisa? É o... É o... Depois está à disposição de você. Vamos atender o senhor primeiro. O delegado... O delegado está lá dentro, junto com... Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos atender o delegado primeiro. O delegado e o... Tem que devolver o caminhão dele. Devolver o caminhão resolve o problema. Bom, nós vamos agora à delegacia de polícia. Todos os funcionários aqui vão acompanhar o proprietário, José Luiz, para acharmos o paradeiro desse caminhão, né? Eles têm que explicar aonde é que foi parar o caminhão, o chassi do caminhão ou devolver o caminhão. Muito simples. O crime de apropriação indébita, né, existe quando alguém tem posse de algum objeto e desaparece com esse objeto, não devolve para o seu proprietário. Ele tinha posse, ele guardava o caminhão aqui na oficina e não devolveu para o proprietário. Vamos à delegacia agora. Bom, eu estou com o delegado Francisco Rodrigues Alves Filho, que está cuidando do caso. Como é que vai ficar? Então, nós registramos uma ocorrência hoje, né? Sobre esterionato, apropriação indébita e furto do caminhão. Porque o caminhão desapareceu. É, estranhamente ele saiu do local. 24 horas depois, nós estamos de volta com o boletim de ocorrência. Olha só, a natureza do boletim de ocorrência. Estelionato, furto, que é o artigo 155 do Código Penal e apropriação indébita, que é 168. Eu fiz aqui um levantamento para que você conheça o que significa isso. Artigo 155 é o furto, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Pena é reclusão de dois a oito anos, se o caminhão não aparecer. E aqui, o complicador é que foi feito mediante concurso de duas ou mais pessoas. Ninguém desmonta o caminhão sozinho. Artigo 168, né? Que é o artigo que estabelece o crime de apropriação indébita. Por quê? O dono da oficina tinha guarda do caminhão e não devolveu. E o artigo 171, que todo mundo conhece, que é obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, que é o famoso estelionato, artigo 171, reclusão de um a cinco anos. Nós vamos agora acompanhar o caso e só vamos dar por encerrado, Anderson, essa reportagem quando nós tivermos a solução do seu problema. O caminhão tem que voltar, você tem que ter o caminhão de volta, que é seu direito, tá certo? Sim, se Deus quiser. Tá sim. Não tá bom pra você, não está bom para ambas as partes, porque ainda não está resolvido o problema. Caso difícil, hein, Celso? Como que está agora a investigação? A gente está esperando o laudo da Polícia Científica, né? Que vai estabelecer as peças que estavam dentro da oficina, se tem alguma peça que era do caminhão ou outras peças que não tenham procedência, né? Ele vai responder por esse crime também. E o inquérito vai andar, além disso, uma ação cível contra o proprietário do imóvel, ou seja, do estabelecimento comercial, da oficina, pra ir buscar os direitos dele. Olha a situação dele, tá com o nome sujo, não consegue pagar mais as prestações do caminhão, a situação dele é pior de todas. Sem o caminhão? Sem o caminhão, não pode trabalhar, não pode fazer nada da vida, não tem o que fazer, tem que resolver isso e nós vamos resolver. Tchau.